E voltamos com mais Final Fantasy 2 Pixel Remastered. Vamos sair dessa caverna, galera, continuar a história, né? É o seguinte, galera, eu tava dando uma olhada no jogo antes de fazer o vídeo aqui, né? E tão vendo aqui em cima esse baú aqui no mapa? Tem uma tartaruga filha da puta ali que não toma dano físico, só dano mágico. O meu MP acabou, então eu não vou nem perder meu tempo indo até aquela tartaruga, tá? Então já vamos vir aqui no Mino, que é o mago, usar um teleporte vazado da caverna, galera. E ela ia dropar um tomo de teleporte, que é muito importante. Talvez eu volte aqui em off pra buscar, ou não, foda-se. Então vambora daqui, vamos descer. A gente tem que voltar pra cidade agora. Ai, meu Deus do céu, combate. Combate é uma maravilha, né, galera? Maravilha, combate. Toda hora. Vamos lá. Quem tiver chegando no vídeo, dá aquele like, comenta, se inscreve. E bora bater a meta de 2K, né? Se o YouTube entregar os vídeos, né? Simbora. Tô quase upando as perícias com as armas que eu tô. Eu acho que é pra baixo que vem, não é? Agora eu tô na dúvida. Não sei se é pra baixo ou pra cima que vai. O certo é vou... Ah, tem um lago, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui. Ah, tem um lago aqui. É, dá pra vir por aqui. É por aqui. Vambora, galera. Por um segundo eu achei que a gente tava perdido, mas não tamo, não. Voltamos pro comecinho, onde tem aquelas abelhinhas fraquinhas. Vespas, no caso, né? Abelhinhas, né? Ah, eu tava vendo uma parada na net. A frequência de combate desse jogo, ela é insana, né? Eu tava vendo um pessoal que tava reclamando do jogo. E a frequência de combate do Final Fantasy 2 Pixel Remastered tá muito chata. E eu entendo por que eles fizeram a frequência de combate desse jeito. Porque você tem que grindar. Grindar pra melhorar as habilidades. Então, é normal que a frequência de combate esteja insana mesmo. Embora esteja chata pra cacete. Toda hora combate. Em menos de 10 segundos combate. Aê, Salamand. Chegamos. Leve o Mithril para a Princesa Altair, blá, blá, blá. Agora não, né? Vamos levar pro cara que tá aqui com a gente. Ele disse que faria armas pra gente. Se a gente trouxesse o Mithril pra ele. Ah lá, os maridos com as mulher. Muito obrigado. Nós devemos nossa liberdade a vocês. Ah, é. Deve mesmo. Nossos maridos voltaram são e salvo. Graças a vocês. Vocês me devem a bunda. You guys own me your ass. Vamos se curar aqui. Vamos subir aqui. É impossível atravessar a neve a pé. Vocês precisam de um barco de neve. Ouvir dizer que o Joseph esconde o dele no primeiro andar da caverna nas catarapas. Acho que lembro dele mensurando alguma parede perto de uma pedra azul. Ah. A gente sabe o que que é isso. Sai da frente, menina. Pra eu passar. A mulher não saia da frente. Blá, blá. Vamos lá. Entregar o Mithril pro Joseph. Ver o que ele faz pra gente. E essa menininha aqui? Ô, filha da puta. Obrigado por me salvar. Beleza. Vamos lá. E aí, Joseph? É melhor vocês levarem esse Mithril para Altair logo. A princesa Hilda está esperando. Uai, mas... Tá bom. Tipo... Eu pensei que a gente fosse fazer alguma coisa aqui, cara. Tá bom, Joseph. Vamos voltar lá pra princesa Hilda. Vamos ver se a gente consegue trocar as armas, né? Espada longa. Machado de guerra. Pronto. Dois machadão de guerra. GG. Media faca. Eu queria comprar éter pra poder recuperar magia, né? Mas vamos ver itens aqui pra gente ficar mais resistente. Porque a gente tá apanhando já. Escudo de bronze. Elmo de bronze. Hum... Luva de bronze. Vou comprar três luvas de bronze. Três armaduras de bronze. Vamos lá. Espera aí. Elmo de bronze. 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 Beleza, tudo bronze. Vamos lá. Espera aí. Sobrou uma armadura de bronze aqui? Por que que sobrou uma armadura de bronze aqui? Nossa. Que estranho. Vamos lá. Esqueci de usar. Vem de tudo. Vamos lá. Atrás dos itens de viagem, né? Poção e tudo mais. Magia eu não vou estar comprando não, mano. Talvez eu... Até compre magia. Talvez eu equipe outro elemento no personagem daqui de baixo. Vórtice. Leva o grupo pra um andar. Debilita. Vida. Magia de vida reanima um aliado. Isso é bom. O tomo de teleporte tá caro, né? Olha. Comprei magia de vida aqui. Vamos lá. Quem seria melhor pra reviver? Vamos sempre equipar na menina, né? Ela é melhor de ter habilidade de ressurrect. O personagem do machadão, acho que eu vou colocar gelo nele. Vamos comprar uns éthers aqui de recuperar magia. Desse jeito a gente fica mais forte. Não acaba a magia mais rápido. Não tem! Fudeu. Não tem, mano. Ah, é caro, velho. Negócio custa mil. Ah, que se foda. Vambora. Vamos direto pra Altair, vai. Porra, jogo. Tá me trolando, cara. Jogo tro... Combate. Cara, incrível, né? A frequência de batalha nesse jogo tá muito chata. Ahn... Eu acho que o certo é voltar pra cidadezinha, né? Pegar o barquinho lá e ir embora. Machadão, cara. Caramba, machadão de batalha do cara. Morre. Morre. Acabou. Não dá pra voltar aqui. Tem que pagar o cara, né? Ô, doido. Me leva embora. Eu quero ir embora de navio. Me leva embora. Aê. Tomara que a gente ganhe armas decentes, né? Ou alguma coisa boa. Pra resistência poder lutar contra... Contra o maldito do... Do império. Altair é aqui pra baixo. Simbora. Opa. Eita. Usei o barquinho de um laguinho pro outro ali. Morre. Nossa, olha o dano, cara. Quando a gente enfrenta um bicho mais fraco. Aê. Pronto. Se vocês conseguirem o Mitril... Consegui já, minha filha. Já consegui o Mitril. Vamos ver se o rei tá vivo. Não vou falar com o rei agora, não. Vamos falar com a mulher aqui. Tem essa questão. O rei pode morrer também, né? Aê. O império também sofreu grandes perdas na batalha de Finn. Estão construindo o Encoraçado em Bafske para tentar compensar o que perderam. Vamos aprender. Encoraçado. O que que é isso? O império tá usando o cidadão de Bafske era por construir o Encoraçado. Trata-se de uma aeronave. Eu já sei o que é a aeronave. Cid, o ex-capitão da Ordem dos Cavaleiros Brancos de Finn, construiu uma aeronave. É uma embarcação que navega pelo céu, mas ela cativou de corpo e alma. A ausência dele nos empobreceu. Eu soube que agora ele vive em Porte, transportando passageiros com a aeronave. Ah, isso eu já falei com ele, né? Vamos lá. Mitril, querida. Vocês encontraram o Mitril? Agora podemos enfrentar o Império em pé de igualdade. Por favor, leve o Mitril para Tobu, o ferreiro da cidade. Vambora. Beleza. Tobu, o ferreiro. O que será que esse velho vai fazer para a gente, hein? Acho que ele não vai fazer nenhuma arma para a gente. Vai só seguir a história, né? Provavelmente. Vamos lá, velho. Aqui, ó. Mitril. Oh, isso é Mitril. Faz muito tempo que eu espero pela chance de trabalhar com esse metal. Certo, deixa o resto comigo. Espadas, armaduras, o que for, vou começar a produzir agora mesmo. Faz tempo que não ouço o tinido do meu martelo. Os equipamentos que eu fiz estão à venda no balcão. Eu vou ficar ocupado por um tempo sem dúvida. Ah, mano. Vai ficar à venda no balcão, cara? Me dá de graça, cara. Filho da puta. Ah, 400 não é tão caro. 400 não é tão caro, não. Dá para comprar uma faquinha de Mitril. Eu vou juntar para equipar na... Na... Olha isso, cara. As armas de Mitril são muito poderosas. Eu vou juntar para equipar na... Para equipar no outro personagem, né? Eu vou juntar para poder comprar para... Para outro personagem as outras armas mais fortes. Bom, fizemos a parada de Mitril aqui, né? E aí? Vamos lá falar com a rainha agora? Para... Com a princesa barra rainha. Dizem que Bogen foi substituído pelo Cavaleiro Neu como comandante de Bafski. Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Concluíram o encuraçado. O que esses caras estão fazendo aqui na parte de baixo? Será que o rei morreu? Vamos ver o rei. Então perdemos o Scott, tá? Ele não fala muita coisa, não. Vambora. Eu acho que eu vou comprar todas as armas de Mitril, galera. Dar aquele grinding bonitinho, né? E comprar as armas de Mitril. O Cavaleiro Negro que cuidava da construção do encuraçado é excepcional. Felizmente para nós ele está cuidando de outros assuntos agora. O roubo do Mitril deve ter abalado o império. Eu gostaria que vocês fossem a Bafski. Se quisermos impedir a conclusão do encuraçado, essa pode ser a nossa única chance. Vamos lá. A gente tem que ir para a Bafski. Bafski. Temos que ir para a Bafski. Só que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Dar uma farmada. E vou comprar armas de Mitril, hein? A gente se vê daqui a pouquinho. Ui. Caramba. Eu dei uma farmada, galera. O suficiente para ninguém ficar muito alto. Voltei lá na caverna. Matei a tartaruga. Peguei o tomo de teleporte. Vou guardar ele aqui. Não sei com quem eu vou usar. Vamos comprar umas armas aqui. Faca de Mitril. Lança de Mitril, cara. Espada de Mitril. Eu acho que eu vou equipar a lança no outro personagem ali, né? No que tem o machadão. Vamos comprar a lança. Massa de Mitril. O maguinho acho que vai embora. Não vale a pena equipar nele, não é? Eu tô pensando seriamente aqui se vale a pena equipar nele. A espada já tá aqui. Deixa eu pensar. Cajado. Não faz diferença o cajado no aumento do nosso dano? Acho que eu vou comprar pra personagem feminino aqui. Pra ela usar. A Maria. É melhor do que eu utilizar o arco. O arco não tá muito bom, não. O arco tá fraco. Vamos lá. Lança na primeira mão. Machado de guerra na segunda mão. Não vou equipar duas lanças, né? Não sou trouxa. Vamos vender aqui. Pede o machado de guerra. O arco longo fica. Não vou vender, não. Simbora, mano. Sem perder muito tempo. Sem mais delongas, né? Será que eu tenho armaduras pra comprar aqui? Já que eu consegui forjar coisas novas de... Ah, olha só. Olha só. Escudo de Mitril. Elmo de Mitril já tem. Armadura de Mitril. Luba de Mitril. Não tem armadura de Mitril. Acho que eu vou conseguir comprar. Escudo de Mitril. Elmo de Mitril. Luva de Mitril. Vamos vender as coisas que eu tenho aqui? Vende escudo de bronze. Vende a luva de bronze. Aham. Vamos comprar armadura de Mitril. Pronto. GG. Tô full Mitril, galera. Com o protagonista, pelo menos, né? Pelo menos ele tá full Mitril, que é o mais importante. Vamos vender tudo que é de bronze aqui e vamos vazar. O grind valeu a pena. Deixa todo mundo forte um pouco e é isso. Agora a gente precisa ir pra Buffs. Liberar a cidade dos imperiais. Malditos imperiais. Vamos subir. Let's... Combate. Cara... Ah, meu Deus do céu. Eu só não vou esquipar, galera, porque me irrita essa quantidade de inimigo chato, velho. Eu vou ter que upar a perícia com as armas, agora que elas são novas, né? Eu não vou ficar parando pra farmar, não, tá? Eu vou direto lá pra cima. E aí, pirata? Me leva lá pra cidade, pirata. Se embora, pra Buffs. Eu vou ficar errando muitos ataques aqui, cara. Mas não tem problema, não, que eu vou usar magia caso eu esteja errando ataque. Eu uso fogo. Eu devia ter comprado um outro elemento pro meu personagem Fortão. Devia ter comprado pra ele gelo, alguma coisa. Mas não tem problema, não. Ele vai ser full porradeiro. Eu não vou gastar nada com ele. Let's go, let's go. Na primeira vez que a gente teve em Buffs, a gente nem chance tinha contra os imperiais. Eles eram extremamente fortes. Nem mexi com os caras pra não morrer. Ah lá, cajada e lança upgraded. Nível 2. Acho que nível 2 tá bom, né? Nossa, esse aqui vai ser um farm bom, hein? Vamos lá. Cajadada. Rapaz, esse farm vai ser bom de bicho. Toma. Toma. Vai upar. Droga. Quase metade. Vamos lá. Bicho na porta da cidade é foda, hein? Aê, vambora. Chegamos em bar... Cadê os... Aê, tá aqui. Você precisa de uma autorização pra embarcar no encoraçado. Vocês estão com os rebeldes, não é? Vocês precisam destruir o encoraçado. Eu vou destruir o encoraçado, meu amigo. Cara, será que a gente morre se lutar com os inimigos aqui? Vamos dar um quick save. Será, galera? Eu não tenho a mínima vontade de trabalhar com aquele palhaço do Borgen no comando. Me embrulho o estômago só de pensar em fazer qualquer coisa pela preciosa glória dele. Ah, os imperiais aqui não estão putões, igual na primeira cidade, né? Eles estão mais de boa aqui. Vamos entrar nessas casas aqui. Ah, um santuário. Beleza. Dá pra curar? Não, nada aconteceu. Só se a gente se fuder aqui. Vamos entrar. Ah, tem um cara diferente ali no meio da cidade. Esse cara é outro, né? Ah, custa dois de dinheiro pra se curar. Essa cidade tá... Diferente. Estamos forçando a trabalhar como escravos. Odeio aquele Borgen. É, maluco, você tá fudido. Volta ao trabalho. Sério, ninguém quer trabalhar pro general. Caramba. O que é isso? De volta ao trabalho. Eu mandei trabalhar. Se terminarmos, nem que seja um dia adiantado, minha glória será exponencialmente maior. Ah, é você então, o merda do cara, né? Vamos ver se eu acho uma magia melhorzinha aqui pra gente comprar. Não, não tem nem como comprar. Muito caro. Se terminar no Borgen assumiu o comando, blá, blá, blá. Situação anda bem fácil. Não sei como o idiota conseguiu se tornar general. Opa, peraí. Item chave. Canoa, anel. Nada aconteceu. Perguntar sobre o encuraçado. Eita, porra. Então, vocês que vieram destruir o encuraçado, não se preocupem, estou do seu lado. Ali na frente tem uma entrada para o esgoto que leva até o encuraçado. Que isso, velho? Se nos virem conversando, podem acabar suspeitando. Eu vou embora daqui. Caramba, sem querer. Oi. De cagada eu descobri o cara, velho. Era um espião, velho. Eu pensei que ia ter combate. Caramba. Vamos lá. Cheio de bicho aqui, mano. Já mata aqui. Espada longa. Minhas armas são de mitrio, meu... Olha, zumbi, galera. Vamos tacar fogo no zumbi. Fogo. Olha o fogo nível 3, que roubado, mano. É outro nível, cara. Não vou mais usar fogo, não. Vou guardar. Ô, cacete. Eu odeio emboscadas. É a coisa mais chata aqui no jogo. A gente não consegue nem atacar o bicho. Hum, pra cima não tem nada. Tem que ser pra baixo. Tem nem baú ali em cima. Ô, combate. Caramba, cara. Frequência de combate desse jogo é insana, galera. Vambora. Meu Deus. Foda, mano. Vamos lá. Fogo. No grandão. Bate no goblin. Fogo no grandão lá atrás. Morreu. Não morreu. Maravilha. Maravilha. Ela é a mais forte do grupo. Com magia, ela não conseguiu matar o cara lá de trás. Aê. Morreu. Acabou. Tamo quase upando mais coisas aqui. Vamos lá. Pouco a cura, querida. Pronto. Daqui a pouco a cura tá nível 3. Ó, arco longo. Mano. Eu já peguei... Eu já peguei arco longo comprando. O jogo tá me dando os troços que eu já peguei. Vamos lá. Aê. Pronto. Taupando as armas. Hum... Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada. Vambora. Ainda bem que a gente tem um mapinha. Ainda bem que a gente tem um mapinha. Ataque surpresa. Ah, como vocês se sentem agora, cobras? Ficam emboscando a gente aí? E agora tomo ataque surpresa. Vambora. Meu Deus do céu, cara. Caralho, cara. É foda. Combate. Aê, combate. Cara, é muito rápido que vem o combate, cara. Toda hora, maluco. Ei! Vocês chegaram tarde demais. O encuraçado está pronto. Eu trabalhei por trás dos panos pra garantir a conclusão desse projeto. Apenas desistam. Ajoelhe-se diante do imperador. Essa é a única alternativa que lhes resta. Considere o que eu disse. Quando a hora chegar, nos encontraremos novamente. Que isso? Parece que vocês vieram até aqui pra nada. Vejam com os próprios olhos. Fodeu, o encuraçado está pronto. Maluco. Tá bombardeando a cidade. O que que eu vou fazer agora, cara? Eles bombardearam as cidades. Caraca, velho. Mataram todo mundo lá. Morre tudo logo. Vamos vazar daqui, mano. Uma autorização. Pra que que serve isso mesmo? Beleza, conseguimos ela. Mas e aí? Agora que já deu a merda na cidade. Vamos usar ela pra quê? Como que a gente vai entrar no encuraçado com essa autorização? O que que é isso aqui? Ah, é pra sair da dungeon, é? Ah. Vamos ver um negócio aqui. Ah, não tem mais soldados aqui. Os soldados vazaram. O que que tem pra comprar aqui? Ah, não tem mais nada aqui. Caramba, mano. Eu peguei autorização pra quê? Exatamente. O que que eu vou fazer com essa merda? Deixa eu me curar aqui na... Na instalagem aqui, tá? Vazar desse lugar aqui, mano. Vamos voltar. Por aqui por baixo, chega em outro lugar aleatório. Tem que ser por aqui por cima. Vamos primeiro na cidade que ele explodiu, aquela do porto. Talvez não dê pra voltar, né? Porque ele explodiu a nossa... A nossa... A nossa única saída, que era o porto. A gente vai pegar esse maluco. Porrada vai cantar na cara dele. É, não foi essa cidade. Foi essa cidade? Agora eu tô em dúvida. Ah, não. Foi a outra cidade. Ih, foi aqui, maluco! Foi aqui que ele bombadiou. Sobrou só o Cid. O que vocês precisam fazer é explodir o motor daquela jossa. Assim vocês vão derrubar aquela banheira voadora inteira. Caramba, velho! Explodiram a porra toda! Fomos atacados pelos encuraçados. Eles morreram. Todo mundo morreu. Caralho! A cidade inteira, toda fodida. Vamos ver se tem umas magias aqui pra comprar. Tomo da cura, evasão, proteção. Porra! Eu queria... Não tem o que eu quero aqui. Eu queria magia ofensiva. Tá, mano. A gente vai ter que voltar lá pra cidade. Onde é que será que esse encuraçado foi parar? Será que a rainha tá viva? A princesa lá tá viva? Vamos lá de navio. Pelo menos o navio tá funcionando. Ei, caralho! Combate no que não para nunca. O silêncio do barco. Nossa, mano. Vamos ver como é que tá a cidade. Caralho! Tá toda bombardeada, Palum. É pra isso que o cara fez o encuraçado? Eu tô ferido. Muito ferido. Acho que não vou aguentar. Caralho! Cidade tá toda fodida. Minhas filhas mataram minha filha. Caraca! Mataram a filha dos caras, velho. Eu e o encuraçado atacou e destruiu a cidade inteira. Eu vi. Deixa eu passar, filha da puta. Tu me deixou preso. O cara não sai. Volta pra cá. Vamos ter que esperar. Volta pra eu poder vir pra cá. Aí, pronto. Vim pra cá. Desgraçado. Caramba, mano. Por isso que mataram a tua filha. Tu não deixou ela correr. Ficou na frente dela, igual ficou na minha frente. Toma o da cura. Eu quero item... Eu quero magia ofensiva, jogo. Caramba, mano. Vamos vazar daqui. Maldito encuraçado. Imagino que não deve ter acontecido com a rainha. Deve ter morrido todo mundo nessa porra aqui. Pronto. Termina de matar tudo aqui. Nem teve chefão, nem nada, mano. Sem cerimônia, bomba... Caralho, fez... Explodiram a cidade inteira, velho. Explodiram a cidade inteira. Cadê as pessoas? Tem um homem de porra chamado Sid... Eu já sei o ponto fraco, porra. Vamos falar com a rainha. Ataque do encuraçado feriu muitas pessoas. O choque até fez com que a condição do meu pai piorasse. Lamento tanto que meu pai tenha que ver isso. Ele sabe, ele sabe que está perto da morte. Não tem nada que possamos fazer, Minu. Todos que vivem estão falados a morrer. Esse é o nosso destino. Ainda assim, meu dever como mago branco é aliviar a dor daqueles que sofrem. Eu vou ficar aqui e me dedicar aos cuidados dos feridos. Peço licença para deixá-los. O destino do mundo está em suas mãos, Firion. Destruza o encuraçado o quanto antes. Caramba! Minus sal do grupo. Caramba! Estamos sem ele agora. A condição do pai dela melhorou. A aeronave. Beleza, não tem muita coisa para a gente perguntar. A gente tem que ir atrás desse encuraçado agora. Onde é que está essa merda? Deixa eu falar com o rei. Tantas pessoas morreram no ataque. Talvez seja melhor nos rendermos ao império. O quê? O rei está querendo desistir. A enfermidade do rei não é apenas física. Não há muito que eu possa fazer. Porra, o rei está amaldiçoado, cara. Porra! O rei está amaldiçoado também. Vamos ir atrás desse maldito encuraçado, galera. Cadê o cara que estava aqui nesse lugar aqui? O irmão do... O covardão. O irmão do cara que ficava aqui. Não está mais aqui, não? Não vai mais ajudar a gente, não? Desgraçado. Vou comprar magias ofensivas, então. Caramba, mano. Vamos lá. Tomo da nevasca. Pronto. Trovão. Vou comprar para o personagem principal. Vamos lá. Itens. Usar. Trovão. Você. Nevasca. Não. Nevasca. Você. Pronto. Agora os três têm magia. Vamos embora. Então, galera. Eu dei uma andada. Eu voltei a falar com o Cid para ver se ele sabia algo sobre o encuraçado. E olha o que ele fala. A aeronave são movidas a fogo solar. O encuraçado não deve ser diferente. Vamos aprender sobre fogo solar. E vamos perguntar para ele. Controlar o fogo solar não é tarefa fácil. Se as chamas ficarem fortes demais, elas saem do controle. O motor explode em pedacinhos. Cara, é o seguinte. Eu vou voltar lá na cidade da princesa agora. E vou perguntar para ele sobre fogo solar. Eu acho que era isso que a gente não chegou a descobrir aqui, né? Vamos lá. Ficou faltando. Era muito importante saber disso aqui. Ele não chegou... Quer dizer, eu não cheguei a perguntar sobre a aeronave para o Cid, né? Eu perguntei sobre fogo solar. Quer dizer, eu já sabia o que era uma aeronave. Mas eu precisava perguntar sobre fogo solar para saber o que era. Saber o que era fogo solar para saber para onde ir. Vamos lá. Vamos descer. Ei, combate nojento. Emboscada ainda. O jogo ainda faz emboscada ainda para a gente não conseguir atacar primeiro. Aê, morreu. Fiquei faltando. Ficou faltando essa pista. Justamente essa pista. Vou ficar mais atento aos NPCs no próximo vídeo. Ah, meu Deus do céu. Vambora. Vamos lá. Vamos perguntar para alguém aqui se ele sabe o que é fogo solar, né? Provavelmente eles sabem. Vamos perguntar primeiro para o mago. Eu acho que o mago sabe alguma coisa. Ou o rei. A cada três anos, Cachuan celebra o Festival da Chama. Durante o festival, o fogo solar é passado para a tocha de éguio, enquanto o brasil é purificado. Ok. Escote selou os portões do Forte de Cachuan para proteger o fogo solar no caso de perderem a batalha. Vocês vão precisar do sino da deusa. O que que é isso? Apenas a família real de Cachuan conhece o paradeiro do sino. Caramba. Olha isso, mano. Por causa de uma pista lá no NPC, lá no inferno. A gente não descobriu isso aqui direito, né? Vamos lá. A condição do meu pai melhorou, blá, blá, blá. Eu quero perguntar do fogo solar, querido. O fogo solar é um brasão do reino de Cachuan. Sua chama ainda queima no andar térreo do Forte de Cachuan. Scott e Gordon me contaram muitas histórias sobre a chama. Eu não conheço os detalhes da lenda. Mas, se bem lembro, a chama não pode ser carregada em qualquer tocha. O Cid diz que podemos sentar a usar o fogo solar para destruir o encuraçado. Então não temos tempo a perder. Vocês precisam ir para o Forte de Cachuan imediatamente. Se contratarem a aeronave do Cid, a viagem deve ser rápida. Só resta uma questão. O que vocês podem usar para trazer o fogo solar? Caramba, pera aí. Esse sino. Eu já vi Scott e Gordon falarem dos sinos. Os portões do Forte de Cachu se abrem apenas ao som de um cachuano ou ao soar do sino. O sino se encontra nas profundezas de uma caverna na planície nevada. Não será fácil recuperá-lo. Então vocês pretendem entrar na caverna nevada? Muito bem. Se pelo menos o Gordon estivesse aqui, vocês não precisariam correr esse risco. Mas ele não está. E vocês não têm escolha. Tudo que posso fazer é rezar pelo seu processo. Cara, Joseph conhece a planície nevada com uma palma da mão. Falem com ele. Beleza. Temos todas as pistas necessárias. Vamos na planície nevada. Vamos voltar lá em Salamand. Lá em Salamand a gente vai ir direto para o objetivo da história. Pegar esse tal negócio aí para a gente conseguir... Ah, pera aí. Eu estou com grana, né? Para a gente conseguir pegar esse fogo solar maldito aí, mano. E destruir o desgraçado encoraçado. Vamos lá. Me vende coisa de mitril, filha da puta. Elmo de mitril. Dois. Armadura de mitril. Só tem como comprar uma. Luba de mitril. Uma. Vamos lá. Vamos equipar. Elmo de mitril. Armadura de mitril. Luba de mitril. Vamos lá. Elmo de mitril. Espera aí. Armadura de cobre é melhor? Caralho, armadura de cobre é melhor? Não tinha ideia, mano. Vamos vender aqui o que sobrou. Arma de bronze. Armadura de bronze. Luba de bronze. Machado de guerra. Não quero. Espada longa. Não vou usar. Ensina magia prenezique. Aumenta o ataque. Cara. Vou aprender. Pronto. Vou aprender com ele. Eu vou aprender o teleporte com ela. Pronto. Vamos dormir na taverna. Na estalagem. Antes de ir embora pro objetivo. Eu acho que eu vou dormir e vou aparecer lá em Salamande. Beleza, galera? Vamos lá. Fui. Aê. Tamo aqui em Salamande. Vamos lá falar com o cara. Perguntar pra onde a gente tem que ir. Meu caro Joseph. Vocês salvaram minha filha. Muito obrigado. Aquele covarde estava ameaçando a Nelly pra me atingir. Me perdoe. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, é só pedir. Sino da deusa. A única forma de chegar à caverna nevada é com o meu barco da neve. Eu deixo o barco da neve escondido dentro da mina. Tem uma pedra azul no primeiro andar, marcando o lugar. Já sei onde é. Olhem atrás da pedra no canto direito. Tem uma área secreta ali onde está o barco de neve. Me desculpem por não ajudá-los a encontrar o Mitril. Quero recompensá-los... Quero recompensá-los me juntando a vocês agora. Ó, louco. Ó, louco. Joseph se juntou ao grupo, cara. O que ele faz? Joseph, vai largar sua filha aqui. Qual que é a tua classe? Ele parece que é porradeiro. Ah, ele é porradeiro. Ele é tipo um monge, esse cara. É, ele é o monge. Pena que ele... Pena que eu não tenho nada pra equipar nele, né? Ele não tem nem magia. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver a filhinha dele. Volte logo, papai. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar entrando na caverna, pegando o barco de neve dele e destruindo a merda do encoraçado, beleza? Fui! Tchau, tchau.